Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília Pessoal, vamos aqui com comentários do canal 4x4, já deixando os créditos ao canal do 4x4 na plataforma do YouTube Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário que isso faz uma enorme diferença E não se esqueçam pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, agora bora para o conteúdo, bora para mais uma notícia O ministro da Justiça rebateu acusações de perseguição e direcionamento de ações da Polícia Federal contra opositores do governo Lula A nossa Polícia Federal é uma polícia republicana, é uma polícia de excelência, é uma polícia respeitada no mundo todo Na Polícia Federal eu não tenho nenhuma ingerência e nem poderia ter, porque quem comanda a Polícia Federal é um juiz Seja um juiz de primeiro grau, seja um juiz de um tribunal superior, portanto é uma corporação independente Uma corporação que não é de governo, é uma corporação de Estado e vossa excelência pode ter certeza Que os inquéritos que são dirigidos ou iniciados, desenvolvidos na Polícia Federal São desenvolvidos com muita técnica, com muita sobriedade, sem nenhum partipris, sem nenhum viés político E são supervisionados pelo Ministério Público Federal e são sempre dirigidos por um juiz O Lewandowski também foi questionado sobre o indiciamento dos deputados Marcel Van Raten e Cabo Gilberto Silva Por fazerem críticas a um delegado da Polícia Federal no plenário da Câmara O ministro da Justiça disse que nenhum direito é absoluto Eu sou um defensor da mais absoluta liberdade de expressão dos parlamentares Ao longo dos meus 17 anos do Supremo Tribunal Federal, sempre defendi isso intransigentemente Mas eu vi uma guinada ligeira na jurisprudência interpretando o artigo 53 da Carta Magna Dizendo que a imunidade material e processual dos parlamentares não inclui os crimes contra a honra Calúnia, injúria e deformação E o Supremo interpretou isso dessa maneira Até, e eu participei desta votação, neste sentido Até em proteção da própria atividade parlamentar Eu disse lá no Senado que parlamento vem de parlare, do latim Vem de conversar civilizadamente Se os parlamentares começarem a se ofender mutuamente Cometerem crimes contra a honra, agredirem os seus colegas Então isso não está coberto pela imunidade Então, eventuais ações nesses inquéritos, nesse sentido Qual é essa jurisprudência que eu nunca vi? Não, gente, vamos lá Eu estou afirmando Vossa Excelência faça uma pesquisa, por gentileza Eu estou afirmando como ministro Como ministro Não, cabeça não Gente, por favor Por favor Está tudo tão bem até agora Calma Vamos ouvir Não, tudo bem Estou respeitando Vossa Excelência também Vamos lá, ministro Isso não é respeito ao parlamento Não, quando eu estou respeitando Estou informando Vossas Excelências Como ex-integrante da Suprema Corte Qual é a posição da jurisprudência Obviamente É claro que a jurisprudência poderá evoluir Mas os inquéritos Que estão sendo levados Na Polícia Federal Que tem por objeto Um crime dessa natureza Em tese Não estão cobertos Pela imunidade parlamentar Essa é a posição do Supremo Agora, enfim A jurisprudência pode variar Pode variar Eu acho que Há limites para tudo Não há nenhum direito absoluto Nenhum direito absoluto Nem direito à vida Nem direito à liberdade Muito menos o direito À livre expressão parlamentar É, daqui a pouco Marcília vai falar sobre isso Mas Ana vai dar um tweetzinho Fazendo um esforço aí Porque ela está com a voz bem ruim Quem não está acompanhando o programa Desde o início não está sabendo Mas Ana, fico aqui pensando O que diabo é defamação? Eu não sei E numa boa Eu aprendi que parlar E não vem do latim não Vem do grego Aí tem umas voltinhas Mas, sei lá, né? Vai que o Lewandowski Sabe mais do que as pessoas Que eu consultei Ana Que vontade de falar Bastante sobre isso Porque eu escrevi na Revista Oeste Essa semana Exatamente sobre Esse delegado Fábio Schorr Da Polícia Federal O delegado Em questão Que o deputado Marcelo Van Raten Mostrou a foto Tanto no plenário Quanto nessa sessão Da Câmara O ministro Lewandowski Fala sobre Que a PF Ela tem inquéritos técnicos E com imparcialidade Qual Polícia Federal? Porque o Fábio Schorr Se você olha Toda a ficha do Fábio Schorr Não tem nada de imparcial ali Muito menos técnico O Fábio Schorr Alimentou a prisão Do Felipe Martins Durante seis meses Pra começar Não apenas alimentou Mas ele ajudou Com que a prisão Fosse decretada Uma prisão decretada Em documentos falsos Documentos fraudulentos Que foram inventados Que foram inseridos manualmente No sistema da polícia De fronteiras dos Estados Unidos E isso vai ser descoberto A partir do 20 de janeiro Isso vai ter um tom diferente Nos Estados Unidos Não pelo Felipe Martins Ou pelo Brasil Ou pelo Alexandre de Moraes Mas nós estamos falando De um processo grave De atentado A soberania nacional Dos Estados Unidos Então ele fala Que a polícia federal hoje É uma polícia que age Com uma parte técnica Muito bem estabelecida E com imparcialidade Não é O próprio inquérito Dos empresários O famoso inquérito Do joinha Foi um inquérito Que foi aberto de ofício Sem a manifestação Do Ministério Público O Ministério Público Não se manifestou Naquele inquérito Foi da polícia federal De uma matéria de jornal Diretamente para o Alexandre de Moraes Para finalizar Muita vontade de falar Muito sobre isso Mas realmente estou sem voz Fazendo muita força aqui Eu tenho amigos Na polícia federal Delegados Delegados aposentados Todos muito sérios Que estão chocados Com esse lado Da polícia federal Esse lado Da polícia federal Do Lula E do Lewandowski E o Lewandowski Lembrando Que talvez Não sei O professor Marcília Pode me ajudar Se há algum marco Antes Conhecido Da maneira Como foi conhecido Como ele rasgou A constituição No processo De impeachment Da presidente Dilma Ao vivo Em cores Para todo o Brasil Ele era presidente Do Supremo Tribunal Federal E ele fatiou a constituição O artigo 52 Na frente de todo mundo Então As narrativas ali Com o microfone A pose A petulância A pedância Não bate com O que eles fizeram E com a nossa constituição Antes de passar Para o Marcília E para o Consta Vamos ver mais um trecho Dessa audiência Na comissão de segurança Pública do Senado O deputado Marcel Fanraten Frente a frente Com Ricardo Lewandowski O diretor-geral Da Polícia Federal Andrei Rodrigues A quem chamou De prevaricador Repetiu as falas Contra o delegado Fábio Schor E fez um desafio Foi esse o motivo Da minha indignação Porque aqui O que levou A minha fala Foi eu levantar Essa foto aqui Do delegado Fábio Alvarez Schor Que vossa excelência Conhece Fui à tribuna Dizer que ele Sim fez relatórios Fraudulentos Baseado em informações Falsas Mantendo Felipe Martins Preso Por seis meses Com base Em documentos Inseridos Lá na alfândega Americana Por alguma autoridade Americana Muito provavelmente E talvez Não sei Tem que ser investigado Com conhecimento Da Polícia Federal Brasileira Não sei E esse Cidadão brasileiro Felipe Martins Ficou preso Seis meses Com essa justificativa Além dos outros casos Como o da Mariana Só para me resumir Esses dois De casos gravíssimos Em que atuou Fábio Schor Fábio Schor E que por isso mesmo Muito obrigado E por isso mesmo Merece toda A nossa indignação Pois bem Eu disse depois Que chamei Na tribuna Um policial Que não A corporação De bandido Repeti duas vezes Depois Que eu estava sendo Investigado Por chamar um bandido De bandido Um covarde De covarde Porque eu não aceitava isso Mas estava falando As funções Ele não conhece Pessoalmente nada Tendo em conta A sua pessoa Mas eu tenho A unidade parlamentar Sim Para falar E para repetir Uma quarta vez Hoje E se é entendimento Que eu estou fazendo Crime contra a honra Porque o seu chefe Da Polícia Federal Diretor-geral Andrei Que está aqui Não me prende agora Em flagrante delito Se é um crime Contra a honra Que eu estou cometendo Que me prenda Sabe por que não Ministro? Porque a covardia Age nas sombras Age nos processos Secretos Age na clandestinidade Dos inquéritos Fake do Supremo Tribunal Federal Que aliás Eu acho que Senhor Presidente Acho que nem o ministro Conhece Só quero lembrar Que eu não fui preso Senhor Presidente Isso é crime contra a honra Está aqui Estamos diante De um prevaricador Que é o diretor-geral Da Polícia Federal Muito obrigado Marcília vamos lá Bom O artigo 53 da Constituição A mim que sou leigo Me parece muito claro Os parlamentares Deputados e senadores São invioláveis Civil e penalmente Por quaisquer E quaisquer Foi uma palavrinha Incluída por emenda Depois A Constituição de 88 Essa palavrinha Foi incluída Por emenda Em 2001 Por quaisquer De suas opiniões Palavras e votos Então tem isso E tem também A fala do Do Lewandowski Dizendo que Nenhum direito Em absoluto Nem o direito A vida Bom Vamos lá Estado de guerra Ali você tem até A previsão De pena de morte Mas ele não se referia Acho que a isso Talvez tivesse se referido Ao assassinato de bebês No ventre da mãe Bom Vamos lá Tenta explicar Tudo isso que a gente Viu também de absurdo Nessa comissão Olá Você sabe que Eu fiquei Eu fiquei ouvindo O Lewandowski falar Confia na polícia Confia no governo Confia Eu me lembrei De uma De uma música Do Raul Seixas Que chama Quando acabar O maluco sou eu Que é bem Um título Bastante interessante Para o nosso momento E que ele diz o seguinte Não bulo Com o governo Com polícia Nem censura É tudo gente fina Meu advogado jura Eu acho que Essa frase Esses versos Explicam bem Talvez a situação O resumem bem A situação atual Do Brasil Em relação a essa questão Do Lewandowski Primeiro lugar Ele disse que Há uma jurisprudência Do STF Que exclui os crimes Contra a honra Da imunidade Parlamentar Primeiro lugar Está errado Não é correta Essa informação Do Lewandowski Eu acho que o Lewandowski É que deveria Pesquisar melhor Aquilo que ele está Dizendo Qual é a jurisprudência Do STF Como você bem disse Vamos fazer aqui Um percurso rápido Sobre o artigo 53 Então o artigo 53 Ele foi Ele existe Hoje Depois de uma emenda De 2001 Que incluiu Como você bem disse Quaisquer Porque hoje O artigo está assim Mais ou menos Diz o seguinte Quaisquer palavras De parlamentares São invioláveis Cível E criminalmente Pô Não dá margem A nada E como isso foi incluído Em 2001 Isso é mais grave ainda Porque mostra Um reforço Da vontade Do congresso Apoiada Pelo povo E etc Para que fossem De fato quaisquer Ah mas foi um erro Lá do constituinte Não Em 2001 Isso foi incluído Pô Então é um troço Relativamente recente Para a gente Simplesmente ignorar Mas mesmo assim O STF Relativizou Na sua jurisprudência E o que que diz A jurisprudência Mais recente Do STF Que As quaisquer Palavras São invioláveis Desde que haja Um Primeiro lugar Relação da fala Com o mandato Ou seja Ele não pode estar ali Falando de um troço Que não tem nada a ver Com o que ele faz Ele está falando ali Do vizinho dele Por exemplo Não é o caso O Van Hatten Estava falando De uma perseguição Que ele se entende Perseguido Pela polícia Em segundo lugar A jurisprudência Diz Fala da tribuna E ele falou Da tribuna E ainda assim Ele foi indiciado Então o STF Já tinha Declínio da economia E da democracia Diz Wall Street Journal República das Bananas Em uma longa publicação Veiculada pelo periódico The Wall Street Journal A articulista Maria Anastácia Analisou as políticas Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva E alertou sobre os riscos Que elas podem trazer ao Brasil O Grade A grade Aponta Que as ações Do líder petista Tanto no âmbito interno Quanto externo Estão levando o país A um buraco Cada vez mais profundo O texto menciona Que a democracia E a política econômica Antissólida No Brasil Estão em declínio Sob o governo de Lula Entre os principais pontos Criticados Estão o déficit Público Crescente A proposta De taxar bilionários E histórico De corrupção Associado A partidos Dos trabalhadores O PT A articulista Sugere que As decisões De Lula Externo Um apego A ideias socialistas Ultrapassadas Semelhantes As adotadas Por regimes De inspiração Corporativista Centralizada Ela O classifica Como um dinossauro Da guerra fria Sugerindo que Sua visão Está desatualizada E que seu desejo De concentração De poder Pode prejudicar O país Mari Anastasia Também discute A postura de Lula Na arena internacional Sugerindo que O Brasil Sob sua liderança Estaria buscando Substituir Os Estados Unidos Como a potência Dominante Na América do Sul No entanto Ela questiona Se o Brasil Possui o peso Econômico E a autoridade Moral Necessários Para essa Ambição A jornalista Pontua Ainda que O Brasil Que o país Precisa E pode Estar buscando Uma posição De hegemonia Regional Mas Sem a base Sólida Para sustentá-la O artigo Não se restringe Apenas ao Brasil Ele também Faz parte Faz um paralelo Com outros países Da América Latina Retratando Uma suposta Tendência De erosão Da democracia E da economia Do mercado Um exemplo Citado É o caso Do México Sob a liderança Da presidente Cláudia A jornalista Relata Que desde Que assumiu O poder Consolidou O controle Sobre o governo Enfraquecendo A independência Do judiciário E dos órgãos Reguladores Além de lidar Com as expansões Do crime Organizado É isso aí pessoal Agradeço a vocês Pela companhia Se não é inscrito No canal Se inscreva Deixe seu like E o seu comentário Que isso faz Uma enorme diferença Desde já agradeço Valeu